A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, sou o João do Clube da Luta de Barcelona. Aqui com o amigo Jorge de Louveiras. Vamos ver agora uma posição no guarda aberta para raspar. Ele está em cima. Nós estamos nesta situação no guarda aberta. Com esta gripe aqui forte. Ou seja, a primeira coisa que temos a fazer é... soltar aqui esta perna para entrar aqui o gancho de lá arriba. O que vamos agora fazer para fazer esta posição que vamos fazer agora é... soltar aqui, e se ele tem este gripe, vamos soltar este gripe aqui e para empurrar esta perna. Ao mesmo tempo que empurro, eu subo. Mas atenção, e ali venho. E entrar aqui para esgrimar. E eu não posso deixar que isso aconteça, ok? Venho aqui, troco a manga, não é? Estamos aqui. Venho aqui. Passo a mão direita para a solapa. E entro aqui com a cabeça na sua costela. E agora tudo será mais fácil. Passo para este lado. E subo sempre com o domínio. Ok? Seguimos aqui com o joelho. Maravilha. Ok? Obrigado, espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima. OSS! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.